Nesta escola pública do Distrito Federal, os mais de 500 alunos dos ensinos fundamental e médio aprendem as disciplinas na teoria e na prática. São mais de 20 projetos ligados à preservação da água e do meio ambiente. Neste tanque de 11 mil metros cúbicos, são criados peixes, que vão para a alimentação dos estudantes. A água usada aqui é captada da chuva por meio de calhas. O antigo parquinho infantil virou uma mini agrofloresta, que é irrigada com a água tratada nesta pequena estação. Esta sala, inspirada em uma casa de João de Barro, foi construída com sacos cheios de terra, em forma de dique e revestida com cimento. O resultado é um ambiente fresco e acústico. Por aqui, a região não conta com rede de esgoto, mas na escola, os afluentes são tratados nesta estação própria, antes de ir para as fossas sépticas. É importante também, eles estudarem isso na prática. Uma coisa é estudar teoria em sala de aula e outra coisa é eles vivenciarem toda essa teoria aqui, nesse espaço que nós temos na escola. Os projetos ambientais começaram em 2010, quando a unidade foi inserida no projeto Escolas Sustentáveis, do Ministério da Educação. Desde então, as atividades passaram a ser um estímulo a mais para os alunos. Eles vêm realmente, saem com essa questão voltada para a conservação, preservação. E o bom de tudo isso é que eles voltam, voltam para ver como a escola está, eles se sentem engrandecidos em ver a escola participando em prêmios, concursos, ficam felizes pelo ganho que a escola está tendo depois que eles saem da escola. Eu acho maravilhoso a gente estar aqui aprendendo, porque a gente não se cansa, cada vez a gente quer produzir mais, quer ter novas ideias, botar coisas mais em prática e acho bem interessante. As ações sustentáveis estão indo além do ambiente escolar. Eu incentivei a minha mãe a gente fazer um mini canteiro, para que a gente possa ter alface, tomate, tudo orgânico, sem agrotóxico. A gente também, se eu tiver minha mãe, a gente reaproveitar a água da máquina de lavar, para molhar o quintal, para lavar o sapato, essas coisas. Projetos desenvolvidos por professores como este, precisam ser divulgados para que sejam adotados por outras escolas. Além disso, podem render prêmios. A iniciativa aqui do Centro Educacional Agrourbano IP já recebeu 10 reconhecimentos. Entre eles, o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, que está com as inscrições abertas. O principal ganho é o reconhecimento. O professor conseguir mostrar algo que teve algum resultado, algum impacto na vida daqueles alunos em que aquela experiência foi trabalhada. São trabalhos que na própria escola, às vezes, a sala do lado não sabia o que estava acontecendo e com o prêmio isso passa a ser conhecido. O prêmio está na 11ª edição e é direcionado a todos os professores de escolas públicas da educação básica que devem fazer um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O projeto poderá ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional. São iniciativas desse tipo que têm também um impacto pedagógico, mas sobretudo um impacto social que reforçam o papel da escola dentro da sociedade, dentro da comunidade e que dão ao jovem também esse papel de protagonismo, de cidadãos que podem sim fazer a diferença tanto dentro da sala de aula como levar isso também para a sociedade de diversas maneiras. A ideia dos nossos projetos é expandir. Então nós já levamos para fora da escola, em algumas chácaras aqui perto e também nós estamos constantemente recebendo a visita de professores e gestores de outras escolas e também de faculdades para conhecer os nossos projetos.